Não, 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 cê é louco, véi. Posso estar partindo de 20 kills perdendo, véi. Ah, mas tem muita balinha bonita, papo reto. Muita, muita balinha bonita. Ah, eu não posso não, véi. Ah, mano, é que a rapaziada que me assiste mais prefere ver as balinhas do que a vitória, tá ligado? Ah, eu não tenho coragem, véi. Quer ver? Vamos ver aqui, fazer uma votação. Falar que o Toninho não espota. Porra, eu sou o cara que mais espota no Brasil, eu acho, véi, papo reto. Eu não jogo com ninguém que espota, mano. Ninguém, ninguém, ninguém. Só o Snarfon, o Snarfon espota, véi. O resto, os caras nunca espotam, nunca. De dia, mano, papo reto. Depende muito de dia. Como assim? Ah, tem dias que o cara tá mais focado, tem dias que o cara tá mais... Como assim? Mas espotar é tipo uma mecânica que você usa, eu pelo menos... Não, tô ligado, mas sei lá, depende do quanto eu tô focado mesmo, papo reto. Tudo que eu vou fazer eu espoto, mano. Gente, é que eu espoto muito, mano. Eu espoto até pra matar sozinho, véi. Não é, o ideal mesmo. Juro, 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 tipo... Eu sempre espoto, eu sempre. Eu estando sozinho ou eu estando sem ninguém. Não é isso. Vocês acham vacilo ver partida sem win no YouTube? A pergunta que eu ia botar, a enquete. Aí sim e não. Aí, o conteúdo não atende as diretrizes. Que que eu botei, moleque? Eu tinha botado troll, aí eu falei, pô, esse pai é troll, tá ligado? Que não pode usar. Aí eu botei vacilo, não pode, mano. Ah, deve ser YouTube. Acho que não caiu ninguém aqui não, parceiro. De certeza? Não, carrinho. Ele falou acho. Quando você fala acho, é quando você pensa que é assim, mas pode não ser. É que não exportou pra mim. Não, tudo bem. Não, tudo ok. É, obrigado. Ah, mano, não sei, mano. Não é isso não. Aí foi, era win a palavra que eu não podia, mano. Win? What? É, botei sem vitória. Pronto. Tá na mesma, tipo, se tiver bala bonita, os caras vão devolver de qualquer forma, tá ligado? Pega o pato, pega o pato, mano. Mano, achei uma plate aqui dentro, mano. Foi o intervalo já depois. Acho que raparam tudo, mano. É, tava bem qualquer plate mesmo. Tem um ataque aéreo ali na loja, né? Lançaram aqui, ó. E dead win tá ultrapassada já, eu também acho. Maybe. Pega esse cove na segunda caixa pra tu, Jessica. Demorou, valeu. Tu ativou o bagulho de SP? Ainda não. Tem dropado o D na loja, Thorne. Não é os caras já, ó. Aí, ó. Que isso, mano? Ah, mas nada chato. Matou outro, maninho? Não. Tem mais um. Só cliquei, foda-se achando. Tem mais um aqui, parça. Sabia que tá com um, sem mais. Dei dan, dei dan aqui, sem mais. Nem foi, lembra. Nossa, dei dan dois. Jogou muito, jogou muito. Mano, ele ia matar os três, tá? Nossa, ele leva os três assim, ia ser tipo assim, um papo de vexado e engraçado. Não, ia ser engraçado, ia ser engraçado. Não, eu ia rir, mano. Eu ia rir. Eu ia rir pra caralho. Eu ia ficar um rage depois de rir. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu acho que ia ser aquele silêncio com o estrangeador pra caralho e depois todo mundo ia começar a rachar o bico. Aí, em cima, em cima. Não. Meu Deus. Ele se estonou embaixo, sei lá. Ele se estonou embaixo. Eu preciso de ajuda aqui. Ah, morri. F***! Eram três, velho. Só dá um cover, só dá um cover. Só dá um cover, não deixa o play em mim, não deixa o play em mim. A gente não tá cravado ainda? Tô. Pode subir, pode subir. Você matou alguém? Não, daqui não. Deu a cara pra mim. Se você é o Fred, eu tenho ataque aéreo, mano. Passo a... Vai, taca, 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 taca. Os caras tão morrendo como? Calma aí, tudo isso aí. Meu Deus, eu não fiquei... Atrás, atrás, atrás. Vou pular. Mateu palanga. Aí se vocês puderem rever, vai ser good. Mano, tem um cara muito bom de sniper, papo reto. Ele tava acabando com esse time. Não consegue me rever ainda, sigo. Eu sei. Comprar plate. Não, não, não. Comprar plate não, louco. Você tem? Não. Drop dinheiro, drop dinheiro, drop dinheiro. Mano, vocês viram o tanto que esses caras estavam se restando? Vamos lá matar esses caras aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, fodeu, mano. Meiei esse. Tem um entrando também. Meiei também. Meu Deus. Tô achando. Ah, não. Outro time, outro time, outro time, outro time. Mecionou, mecionou, mecionou. Só crava. Caralho, ninguém tem shield, véi. Eu achei coletão e tem shield aqui embaixo. Tem um. Ah, não. Eu quero pegar o loadout. Vamos pegar esse L. Aqui, tem coletão aqui, Zigo. Pega aqui, ó. Valeu. Ah, tem um recoilzinho de leve, né? Mano, quando você falou, outro time, primeiro time chegando, tá ligado? Não, tipo, outro time na casa. Não, eu falei, é outro time. Não, é, eu sei. Mas eu, tipo, não peguei. Eu não sabia que, tipo, podia ter outro time ali na casa. Tipo, os caras não fizeram porra nenhuma. Tem um selfie. Bora pegar o helicóptero aqui, véi. Tem que ir pra ele, tá? Dirige aí, parceiro. Vem, Zigo, vem, Zigo. Olha lá, tá dando a cara lá, ó. Atenção, dois. Ai, três, tô aqui. Dropa em cima, dropa aqui. Vou dar dentro da garagem, eu acho. Não, tô estonado, tô estonado. Calma, calma, tô aqui, tô aqui, tô aqui. O que é isso aqui, véi? O que é isso aí, véi? What the fuck, véi? Pô, gritando aqui do nada, mano. Ah, que porra foi essa? Achei que o cara ia sair lá e explodir aí e matar nós tudo. Pensou, existe um perk agora que quando você tá dropado, você pode se explodir. Ia ser irado, cara. Pra quem só morre, porra, ia ser aulas. Prank! Nossa senhora, essa loja aqui, é só o crime. Eu vou dropar aí pra vocês, ó. Ainda bem que eu não posei com ele aí. Pensou? A gente tem self, a só. Eles estão dentro do... Foda essa arma aqui que você fica muito vendido de longe, véi. De média distância, quer dizer. Pega a caçada aí, porra. Vambora. Mano, olha o torno. Agora é assim, ó. Pega a caçada. Pega o ali. Pega o ali. Pega. Porra. Tomar no cu, rapaz. Pega a shield. Ah, sai do direitone. De M16, ó, caralho. Pega o ali aqui, vai. Se fosse um moninho, ele dava HS, porra. Caralho, cara. Não precisaria de ajuda, entendeu? Oi? E aí? Aqui, ó. Vamos fazer a caçada, fazer a caçada. Aqui, ó. Tem azul. Peguei, peguei. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui, 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 aqui. Peguei, peguei, peguei. Vamos usar ele pra paraquedar. Caralho, tá muito na vida, meu irmão. Calma aí, calma aí. Para a loja, vamos, para a loja, vamos, para a loja. Eu vou jogar meu Eren nesse cara, hein. Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar. Não vai não. Tá aqui na minha frente um. Espota, espota, espota. Não deu. Tem um sniper, tem um sniper lá em cima, ó. Tem um sniper aqui, caralho. Mata ele, moninho. Calma. Porra. Caralho. Caralho. Porra. Fala pra caralho, velho. Caralho. Fede, moleque. Porra. 10 anos falando que é easy kill. Foda. Porra. Caralho. Porra. Lá pare. Guarapari. Mano, o que esses caras estão fazendo? Eles acabam de ser periquedados. Estão me mirando, fodeu. Estão me mirando, mano. Estão me mirando muito. Você tem mais Vant? Nossa, não, mano. Não, não é assim, pai. Não é assim que faz, mano. Vant, vant, você quer? Toma. É, vant que tem... Ah, mano, eu quero muito... Tinha a pitola, tinha a pitola. Pitola, pitola. Ah, não, mano. Pitola, pitola. É a pitola, pitola. Ah, mano, esses caras são uns vermes, mano. Na moral, vou denunciar cada um deles, mano. Quando você falou. Olha isso, cara. Na moral, mano. Ah, pitola, pitola. Tinha a salva aí, pai. Ficou muito decepcionado, mano. Muito decepcionado, tá ligado? Não fique. Mano, tipo assim, eu sei que as pessoas são, tá ligado? Diferente. Mano, não precisa ser tão diferente, tá ligado? Cai comigo, keepers. A gente pega um loot pra você. Espero que você não vai cair lá mesmo. Tem um shot de você. Tem close, close, close. Morri. Nem apareceu o vermelhinho. Tá, puxou aqui. Vou tentar espetar, vou tentar espetar. Tá aqui, ó. Tô muito. Não consigo, não consigo. Eu espetei, espetei. Caralho! Tá te puxando, tá te puxando, tá te puxando. Puxando. Não, mano. Acho que eu tô com o L. Tem mais close aqui. Tão fora ainda, tão fora ainda. Ninguém dentro. Teste, teste, teste. Tem. Tem. Tem outro. Eram dois só, maninho? Ou você viu três? Mano, eu não vi... Tipo, eu só vi dois, na verdade. Caixa de frente, família. Tava atirando, que na verdade não tinha visto. Tem mais um. Comprou o EV aí, que é essa última loja. Ou o selfie. É, é. Comprou o selfie aqui, ó. Toma aqui, ó. Alguém compra o selfie aí, ó. Mano, a gente precisa botar pessoal do lote aqui. Tinha cara aí, tinha cara aí. Cuidado. Digo isso. O resto dos caras tá tudo espotado aqui, véi. Fazendo recon, véi. Eu quero fazer recon, véi. Tô indo pra cima, família. Alô? Em cima de mim. Passa pra cá. Tem mais um. Não, tem aqui, ó. Foda-se. Porra. Que isso, mano? Não, não, não. Eu não pinei. Foda-se. Cadê ele, cadê ele? Não, eu nem um aqui. Onde, onde, onde? Nessa reta aqui de dentro, nesse quadrado. Tá louco. É, eles tavam ali atrás, ali, ó. Eles vão voltar por aqui. Já vi um? Ah, então, ali, assim, ó. Onde, onde, onde? Tá, no amarelo? Ah, no espote errado, espote errado. Calma, aqui assim. Aqui, ó. Aqui em cima. Vai, Tony, sabe aí que eu estou. Eu estou no telhado, mano. Tá bom. Full telhado? Tá bom, telhado, onde? É ele. É ele. Bota o puxão em você. Em cima. Tem um aqui, ó, Tony. Tá funcionando, tá aí. Olha só, olha só como ele está ali. Já tem matado ele. Tirei o frente dele, cadê o pai. Vou botar aqui, ó. Você é linda. Já vi ele? Já vi ele a ver o puxão aqui devagarzinho. Deu só a picudidada. 3, 2, 1. Somebody wants to me the world. Como? GG. É, peguei a minha do YouTube, foda-se. Agora eu só estou com o troll. Tá, pô, vocês não mataram nada, velho. Que porra é essa? Nossa, o partido foi uma bosta. Nossa, só eu que consegui achar os caras, velho. O que? Não, não. É porque você não achou os caras que a gente achou. Ah, tá. Na verdade, achou agora no final. Era esses caras ali, mas eles só já conseguem jogar em lugares... Exóticos. Maldito hacker. Maldito hacker. Maldito, maldito pitola, pitola, maldito. Maldito de la pitola. Pitola aromada. Pitola de morda. Pitola, pitola. Pitola aromada, pitola. No, 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 raque. Pitola, pitola. 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 Pitola, pitola, pitola. Pitola, 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 pitola. Tchau, tchau.